Apoio, Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde Segunda-feira, sua linda, está começando mais uma semana Eu só estou aqui, muito faço companhia Porque está começando a casa sua E é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação imensa Estar chegando aí na sua casa Direto aqui da minha casa Porque, afinal de contas, a casa não é minha não A casa é toda sua E estou chegando ao vivaço pela nossa TVCHD Canal 13.1 Ao vivaço também pelas nossas páginas do Facebook Porque estamos com duas transmissões ao vivo Live, então pega aí seu celular Acesse o arroba jpnzms, arroba cultura e tvc São lives no Facebook E por lá, conteúdo e informação Ao longo de todas as 24 horas do dia E por favor, interaja comigo Pode mandar seu comentário Pode curtir a nossa live Pode compartilhar sua live com aquela sua amiga Com aquela sua vizinha Porque com certeza, muita informação Que vai ser útil para toda a comunidade E se você quiser, pode me mandar o WhatsApp também Porque a gente está online também no Zap Zap Então, ó, manda áudio, manda selfie Manda o que você quiser No 9669-7152 Vai ser um prazer imenso Falar com você aí de casa Aqui na minha casa, viu? Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio Dia do gari Ó, um beijo muito carinhoso Para todos esses trabalhadores Para todos esses profissionais Que são aí responsáveis Por manter a nossa cidade sempre limpa Sempre arrumadinha Meus, parabéns, viu? Como é segunda-feira Hoje é dia do nosso quadro Dica Segura E eu estava com saudades da Mônica Que fazia tempo que não vinha aqui Hoje ela está aqui Tem fofoca também com Mari Verdun Com o balanço do que acontece na vida dos famosos Ao longo de uma semana Gruda aí no sofá Fica aqui comigo Sua casa é sua, tá a sua comissão Vamos começar com Dica Segura? E hoje o papo é pra você Que tem dúvida aí Com relação ao seguro para o carro Porque realmente, né? É um assunto que a gente às vezes Fica ali com algumas dúvidas, né? Não tem muita noção Das principais coberturas Das indenizações E aí, às vezes, a gente fica aí Com algumas dúvidas bem específicas Que nem sempre São tão bem esclarecidas assim, né? Hoje nós queremos responder Essas dúvidas Que nem sempre Aparecem para evitar Que você tenha um problema Com o seu seguro Então Mônica vai me ajudar Roda a vinheta! Ai, que saudade que eu tava De Dona Mônica Gimenez Boa tarde! Boa tarde, Tati! Que bom que hoje você veio Tô feliz, viu? Que bom! Graças a Deus! Eu e toda a nossa audiência Que o pessoal de casa Também sente falta, viu? Você pensa que sou só eu aqui? Sim! Eu sou lá em casa também Com aquele compromisso, né? Toda segunda tem Mônica Cadê Mônica hoje? Mas Mônica hoje tá aqui, gente! Pra falar de seguro de automóvel, né? Pra gente fazer esse bate-papo Mônica, eu vou te propor então Que ao invés da gente fazer aqui Algumas perguntas, respostas Aquela entrevista mais engessada Mais tradicional Vamos criar situações Que de repente o seu cliente O pessoal de casa O nosso telespectador Pode no dia a dia, na rotina Se deparar com alguma dessas situações aqui E aí a gente já vai saber O que fazer, como lidar Como não lidar Até onde tem cobertura Até onde não tem Ótimo Combinado? Combinado Então vamos lá Primeira situação que eu quero Situação hipotética Que eu quero te propor aqui Dirigir bêbado E bater o carro O seguro vai cobrir? Não Não vai cobrir, Tati Se for comprovado Que ele estava alcoolizado Não cobre O seguro não vai cobrir Então é aquela história Não dá pra misturar Bebida com volante Exatamente Chama no aplicativo Vai de carona Volta a pé Então beleza Segunda situação, minha produção Mudei de endereço Mas não avisei a seguradora O que acontece se o meu carro For roubado No meu novo endereço Que não está lá cadastrado Por você? Tati Pode ser que ele não seja indenizado Por quê? Principalmente por causa do CEP Tem cidades menores Que é um único CEP Pra cidade inteira No caso de Três Lagoas A gente tem vários CEP Então é importante sim Fazer alteração de endereço Aí é um documento Que precisa avisar o corretor Que ele precisa ser feito Que chama endosso Certo Se isso não ocorrer Se eu der muito azar Foi justamente no dia que eu mudei E não sei o que E aconteceu isso Existe alguma chance A gente cruzar Imagens de circuito de segurança Da rua De algum vizinho Da casa ao lado E consegue comprovar Você acha que ajuda? Isso Ajuda sim Isso depende muito Da forma que vai ser aberto Esse sinistro Que nem nós Nós temos uma assistência 24 horas E nós abrimos o sinistro Para o cliente Tá? Em qualquer ocasião Uma colisão Um roubo Então da forma Que ele entende o sinistro E abre Faz essa abertura Na seguradora É muito importante sim E pode ser que Dê certo A questão do pagamento Certo Terceira situação Minha produção Meu carro é antigo Ele pode ter um seguro? Pode Pode sim Tem seguradora Que ela delimita Um Um certo ano Tá? Tem outras Que faz mais anos Então assim Depende de seguradora Para seguradora Mas no geral Dá Dá Não tem muita Ai 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 É aquela história Né Ô Mônica É velho Mas tá pago Sim Mas dá sim Tá Tadinho Quarta situação Mônica Tenho direito a um carro Reserva Se porventura Baterem no meu Sim É que assim Sim porém depende É Depende do sinistro Como que ocorreu o sinistro Né Porque se o outro cliente Ele tem o seguro Do veículo dele Nós vamos acionar O seguro dele Porque ele bateu No seu veículo Né Porque se você For abrir o sinistro Pelo seu veículo Tem a franquia E tudo isso Depende Do que foi contratado Na sua pólice Você contratou O carro reserva Quantos dias Se o seu carro Precisar ir Para uma oficina Depender de peça Porque as vezes Demora um pouquinho Para chegar Aí nós vamos ver Ah contratou quantos 15 dias 30 dias 7 dias Aí depende Da abertura do sinistro Se for abrir Do terceiro Se for abrir Do próprio segurado E se ele Contratou o carro Se ele não Contratou Você não tem direito Certo Então na hora Que vamos supor Eu não tenho seguro No meu carro Na hora que eu for lá Na conquista seguro Para entender Sobre seguros De automóveis É importante Eu estar atenta A esse tipo De cobertura Exatamente Para depois No futuro Já saber o que me espera Isso No caso Se você vier A sofrer uma colisão Alguma coisa do tipo Você tem Esse carro reserva Que possa te atender No dia a dia Certo Vamos para a nossa Quinta situação Se um amigo Usar o meu carro E ele for batido Ou roubado O seguro Vai me indenizar? Sim Tem uma cláusula Tati Em todos os seguros Que fala assim Há possibilidade De menor de 26 anos Utilizar o veículo Tem outra seguradora Que faz uma pergunta Diferente Há menor de 26 anos Que reside Com o segurado Então tem que prestar Muita atenção Nessas perguntas Na hora da contratação Do seu seguro Se esse amigo seu Tiver menor de 26 anos E você não contratou Essa cláusula No seu seguro Não vai cobrir Então é interessante Famílias que tem ali Um filho De até 26 anos Aderir Exatamente Porque no caso De uma colisão Não vai cobrir Se caso não tiver Essa cláusula contratada E de repente É o único carro Da casa O filho vai Vez ou outra Precisar usar Então é interessante Exatamente Jóia Próxima é a sexta situação Vamos lá Mônica Se eu viajar de carro Para um país do Mercosul Então Paraguai Bolívia Argentina E ele for roubado Ou batido O seguro Vai me indenizar? Sim Tati Existe uma Uma cobertura No seguro Que chama Carta verde Tá Tem algumas seguradoras Que dentro do seu seguro Ela já tem um valor simbólico Lá para esse tipo de ocasião Porém ele é para o seu veículo Para terceiro Dentro desses países Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um próprio Uma carta verde Separado Para você fazer essa viagem Aí você tem hora de saída E hora de chegada Nossa Ela é mais complexa Mais detalhes E as pessoas lembram disso? Os clientes lembram? Vou dar um pulinho ali no Paraguai Comprar um perfume Sim Eu recebo ligações Para fazer Esse tipo de cotação Sim Mas a maioria vai Vai na fé Só vamos Vai na fé No caminho a gente descobre Sim Porque tem seguros Que é contratado Junto com a pólice Porém é só para o veículo E às vezes não é o valor Que ele necessita Certo Última situação É a seguinte Se estou com o nome sujo Posso contratar um seguro Para o meu automóvel? Sem problema nenhum Seguro Tati Ela não busca SPC e Serasa Score Nada disso E eu fiz o meu seguro Eu fiz em 10 parcelas Na terceira Eu me enrolei A situação financeira está difícil Eu vou ter que parar de pagar meu seguro Não vai sujar o seu nome Ah, jura? Não suje o nome Você só vai ficar descoberto Se caso vier a acontecer uma colisão Um roubo Alguma coisa do tipo Você não vai ter mais cobertura Certo Mas não busca SPC e Serasa não Mas e no caso do veículo Está ali com algum IPVA atrasado Ou multa? E aí? Também dá para aderir ao seguro? No PT Se for o caso de PT Pode ser que às vezes Terá que fazer alguma coisa Algum acerto Mas colisão não tem problema nenhum não Tati Maravilha Esclarecidíssimo Adorei o nosso bate-papo Hoje já estava com saudade Eu estou feliz de estar de volta Que bom Mônica, vamos passar o endereço para o pessoal de casa? Vamos, vamos sim E um detalhe Nós estaremos mudando Nós estamos na Avenida Filinto Miller Nós vamos para Bruno Garcia Vai dobrar a esquina Só dobrar a esquina Bem pertinho Mas por enquanto ainda a gente está na Filinto Miller 171 Bem no semáforo, no centro E tem o contato também Que está aparecendo na tela Isso 9-690-1046 Pode ligar, pode mandar WhatsApp Estamos à disposição Pode mandar sinal de fumaça Exatamente Tá, Jair Mônica, obrigada Eu que agradeço, Tati Uma excelente semana para você Te espero aqui segunda-feira que vem Sim, estarei aqui Tá, jóia Vamos fazer uma pausa bem rapidinha Na volta tem babados e boatos Com Vá e Verdão Fica por aí A vida não te dá garantias Por isso, você deve estar seguro A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam as suas necessidades A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado Conquista Seguros Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança pra você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Estamos de volta com a Casa Sua desta segunda-feira Sua linda, deixa eu mandar beijo Beijo pra todas as lindas que estão comigo aqui na nossa live Quem tá comigo aqui é a Zilda de Fátima A Lúcia Rodrigues A Erika Marim mandando aqui Boa tarde, Tati Beijo, Erika Boa tarde pra você, minha linda Quem mais? Laís e Anne dando boa tarde, Tati Beijo, boa tarde, Laís Laís tá sumida aqui da live Laís, às vezes bem aqui no prédio da TVC E às vezes eu não tô aqui, Laís Eu tô pra rua, gravando com a nossa equipe de reportagem Um beijo carinhoso pra você, viu? Quem mais tá comigo aqui? O Ricardo Silva O Anivaldo Isídio de Oliveira Calma que tem mais Tem também a aparecida Cristina Pereira E claro, ele, Ivanilson Da Silva Borges Que todo dia bate cartão aqui na nossa live, viu? Beijo carinhoso pra todo mundo que tá aqui ligadinho na nossa live do Facebook Beijo pra você que nos acompanha de casa Pela TV, pela nossa emissora TVCHD Beijo carinhoso, viu? Vamos agora de babados e boatos Porque toda segunda-feira Mário Vergan bate cartão aqui pra falar da vida dos outros É o quadro que legitima falar da vida alheia A gente pode fazer fofoca legitimado Com autorização Então roda a vinheta Babados e boatos A casa é sua A casa é sua No ITVC É segunda-feira dia oficial de falar da vida alheia Boa tarde, amiga Mari Boa tarde, amiga Tati Boa tarde a toda a nossa audiência Nossa, eu já fico até feliz Ah, é? É uma das formas da gente, né? Esparcer É Voltar pra fora Exatamente É porque assim, entretenimento é isso, né? A casa é sua, é isso É levar diversão, informação Divertir, né? Com certeza E aí, assim, quando a gente faz uma fofoquinha A gente junta tudo, né? É Tem uma informação ali Uma informação Tem a participação das pessoas Tem uma pitadinha ali de pimentinha Tem Tem um que? Um toque de amor Um toque de amor, né? Tem um pitaquinho Com certeza Mas tudo preservando a informação Porque é o que a gente mais quer levar ao conteúdo Que a gente preza, né? É o que a gente preza, né? Exatamente Bom, amiga E hoje quero começar com pós-BBB Antigamente, eu sei que você não é do mundo de Big Brother Não, detesto Mas assim, você já ouviu falar o que as pessoas viravam após sair do BBB? De profissão? Isso Deixa eu pensar O que elas faziam? O que fizeram depois? Quando saíram da casa? Isso Ó, tivemos a Grazi Massafera Que deu certo na TV Sim Virou atriz Tal Apresentadora Sabrina Sato Que também foi dando bem no caminho aí da TV Que acabou, né? Acabou os bons casos de sucesso O que eu me lembro também é isso Mas olha Ultimamente Quem virou empresária? O alemão O alemão virou empresário Do quê? De que ramo? Não sei Não sei também De sandas brancas Não, e ainda recordando o alemão Era um milhão, né? Eu era 500 mil ainda Não era nem Não era um milhão e meio não Mas enfim O que eu quero trazer pro pessoal que tá em casa hoje É que antigamente Fazendo uma pesquisa lá Quando o pessoal saía do Big Brother A maioria virava DJ, né? Ia pra TV e tudo mais Hoje em dia não é isso, não Não? O que as pessoas fazem é harmonização facial Ah, é? Nossa senhora Tá no contrato com a emissora, né? Tá no contrato Saiu da casa, tem que fazer uma harmonização Por que você tá falando isso? Tô falando do Eliezer Ele que é um dos participantes do último Big Brother Brasil Inclusive eu trouxe até imagens da harmonização facial que ele fez E olha a diferença, amiga A diferença é de um ano Não Maio de 2021 Maio de 2022 Ele é o quê? Na verdade ele já foi modelo, né? A formação eu não sei Mas ele já trabalhou como modelo É o famoso quem, né? Ele era pipoca? Ele era pipoca Ah tá, por isso que a gente não sabe quem era Ele era pipoca Mas foto é? Mas produção, pode passar mais fotos Olha a diferença Engraçado que de 2020 pra cá Todo mundo tem feito isso A Gabi Martins Se eu não me engano ela foi participante do BBB21 A Gabi é aquela loira É Nós vamos falar inclusive dela hoje Olha Mas enfim É isso que o pessoal pós BBB tem feito Você tem vontade, amiga? Amiga Eu sou muito do natural Eu tenho medo, na verdade E eu não gosto de passar dor Também tenho medo, por quê? É Dor não é comigo Se você falar que vai doer Eu não faço Vai doer um pouquinho Eu não faço Então eu não sei Mas a harmonização Pelo menos no caso do Eliezer Foi bem proveitosa Bem a favor Ficou bonito Ficou muito bonito Realçou a beleza dele Sim, deu uma diferença muito positiva Mas tem gente que não Que erra na mão, né? Não é muito bom não Tem gente que empolga, né? Tipo a Anitta Pois é Ah não, mas a Anitta ainda gosto Mas assim, algumas fotos dela eu gosto de quando ela era normal Normal? Agora ela é normal Sem nada Sem nenhuma harmonização Não, Natura, exatamente Segunda fofoca do dia Também sobre Big Brother? Não, não tem nada a ver Não, essa é sobre crushes, né? O novo A Fire de Murilo Rufi Que é uma médica Quem é Murilo Rufi? Murilo Rufi é cantor de sertanejo E ele é ex-marido, namorado de Marília Mendonça Ah, nós falamos dele semana passada Sim, exatamente Ele tava com o Mayara e Maraíza gravando seu DVD na semana passada Sim Mas esse ano, esse ano não Essa semana saiu o babado, né? O boato, na verdade De que ele estava, sim, com um novo relacionamento Ele diz que está Maravilhosa Maravilhosa Ela é uma médica A Nicole, se eu não me engano o nome dela Deixa eu só confirmar aqui É... Muito bonita Está mais pra modelo do que pra médica Pois é, e ela já foi modelo também Que é a Nicole E ela, com isso, com essa repercussão Com essa notícia de que eles estão juntos Murilo falou que ele está conhecendo ela melhor Ela também conhecendo ele Mas só nessa... Acho que isso foi falado na sexta-feira, amiga Então tivemos sexta, sábado e domingo Ela ganhou 20 mil seguidores Você tá na lista? Não Não Ainda não Assim, por mais que Marília Quando faleceu Ele já tinha rompido o relacionamento Ele é o pai do filho Ele é o pai do Léo Aham Eu shipava muito eles, né? E eu tinha convicção de que eles iriam voltar E ele também sofreu muito após, né? Com o ocorrido Então... Ainda não sou a seguidora dela Mas a vida tá seguindo É, não, eu sei que vida que segue Mas demora um pouquinho, sabe? Vamos ver quanto tempo dura É Conforme for, a gente se rende a esse casal Exato Porque ultimamente, né? Uma semana, dois meses Pronto Um ano Acabou Aí já, muita efemeridade Pois é Certo Quem é Rodrigo? Que é o nosso terceiro assunto Vamos falar de Rodrigo Simas? Rodrigo Simas Ah, da família Simas Exatamente A notícia é de que após 10 anos de contrato com a Rede Globo Ele cancelou o contrato Não faz mais parte da Globo Nossa, é rebelde Não, mas assim Não é um adeus Ele diz que é um até logo Até breve É, um até breve Porque ali foi onde Foi as portas, né? Porta de entrada pra ele Como os irmãos também Que são atores Trabalham no mesmo ramo Mas ele tá saindo, amiga Para uma... Tá cogitando aí Trabalhar na HBO Que é uma plataforma de streaming, né? Mas também que ainda tem... Ele fala desse até logo Porque ele também tem um material, um trabalho pra soltar na Globo Play Hum... Com essa imagem você se recorda, né? Que é o famoso... Ainda bem que nós estamos na TV e a casa sua não é transmitida na rádio Porque as pessoas não iriam saber quem é Givaldo Não, mas pra quem está em casa que também não sabe Dá pra gente falar Ah, não tá associando muito Vamos lá É o famoso mendigo que criou toda aquela repercussão Que ficou com a mulher de um personal Mas o que eu quero trazer é o seguinte Havia um boato de que ele estava sendo cogitado para participar da próxima edição de A Fazenda Meu Deus Mas era só um boato mesmo Porque A Fazenda já desmentiu Ele quer estar em todas, né? Eu não sei quem que solta essas coisas dele Tá em todas, até no Tinder É, não, Tinder Beijando não sei o que De férias com o ex Não, daqui a pouco se duvidar vai estar no Big Brother Ai, meu Deus Não sei, não Pra encerrar, a última fofoca Pra encerrar, quero encerrar com o José Loreto e a Gabi Martins Que eu, conforme eu falei no início Eles estavam aí respondendo os internautas Porque eles ficaram Só que, gente, ela namorava com o Thierry, lembra? Não Não conhece o Thierry Ele é um cantor de tempo da casa Lembra da música Rita? Oh, Rita Sim Não tem como não saber, né? É ele Ele canta Rita Ele namorava a Gabi desde o ano passado Após não Depois de um tempo que ela saiu do Big Brother Mas enfim, os dois estavam juntos Separaram, voltaram Só que eles terminaram em fevereiro desse ano Que eu não tava sabendo também E do nada saiu uma conversa de que Gabi tinha ficado com o José Loreto Que é um dos protagonistas aí de Pantanal O José Loreto, pra quem não lembra Por favor, produção, pode colocar as imagens Este é José Loreto E essa é Gabi, ex-BBB Nossa, ela tá diferente nessa foto Tá vendo a harmonização facial? Outra pessoa A harmonização facial tá aí nessa pessoa Eu lembro dela Completamente diferente Sim Big Brother, ela tava com outra cara Só um parênteses, falando de harmonização facial Se ela se sente bem, ok Tá tudo certo Mas que ela tá muito diferente Ela tá muito diferente Eu lembro dela sim É, eu também Aquela foto anterior Mas agora voltando aqui para José Loreto Babado de namoro E aí? Não estão namorando Mas ficaram Ficaram Só que daí começaram, por exemplo Saiu o boato nas redes sociais Começaram a negar aí o fato Até que José Loreto falou assim Não, não vou deixar ela na mão Já que ela colocou nos stories, né Teve uma vez que ela postou Então vou falar Eles ficaram sim Não estão juntos Porém ficaram Mas eu fiquei chocada Porque como tudo aconteceu muito rápido Inclusive voltando É o tempo de um story 15 segundos É, e foi E pronto A catraca já girou Mas também quero falar do Thierry Que é o ex dela Sim Que beijou ontem Na dança dos famosos Beijou a sua professora de dança Que até então estava assim Camuflado Tá ficando com alguém ou não tá E ontem ele soltou Foi um beijão na dança dos famosos Eu achei que fazia parte da coreografia Então eu também Uma coisa mais artística É Não Não Tem sentimento Tem um sentimento ali Bafão Pois é, menina Tudo muito rápido, né Mas enfim Tudo muito rápido Assim como a casa é sua Que já está no fim Que já está no fim Mas fica aí pra gente dar tchau juntinhas Fico sim Aqui na 1 Pra eu mandar beijo Pra Estrela Casa e Decor Beijo pro pessoal de lá A loja que veste Minha casa tá na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Agora de volta na câmera 3 Isso Vamos dar tchau juntas Vamos no 3 Então tá bom O Matheus vai arrancar nossa orelha? Vai Mas nós vamos contar até 3 No 3 Então vai 1, 2, 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa e Decor